Esse é o meu dia! Aristarco estava feliz e ansioso ao mesmo tempo. O dia das crianças estava chegando. Pessoal, pessoal! Amanhã é o dia das crianças! Hum, bebezinho da mamãe! Hahahaha! Pra mim você já era um adulto igual a nós, não é, Cidinha? Verdade, Zete! Não sei como ainda você fica ansioso com o dia das crianças, Aristarco. Me desculpe, mas nós já somos adultos o suficiente para não nos preocuparmos com essas coisas. Oh, que pena! Ouvi dizer que amanhã a escola estará promovendo um monte de brincadeiras e estará dando um monte de presentes, Zete! Sério? Ah, é? Onde vai ser isso? Ah, eu sabia, eu sabia! No fundo, no fundo, vocês ainda são os bebezinhos da mamãe! Buá! Buá! Ah, tá bom, Aristarco! Eu sei que ainda sou um pouco criança, né? Mas pelo menos não faço xixi na cama, né? Hahahaha! O quê? Ah, Zete! Eu te falei que isso era um segredo, poxa! Não se preocupe com isso, Aristarco! Eu também passei por esse problema, mas agora eu já cresci! Ah, mas você ainda brinca de boneca, Cidinha! Hahahaha! Zete! Hahahaha! Oi, pessoal! Vocês me matam de rir! Hahahaha! Só não faça xixi nas calças! Hahahaha! 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 Oh, essa não teve graça! Hahahaha! Então, pessoal, olha só! Amanhã a escola vai promover alguma coisa! E eu estou super ansioso para saber o que vai acontecer! Ah, Aristarco! Amanhã a gente vai saber! Até amanhã, pessoal! A noite inteira, Aristarco não conseguiu dormir por causa de sua ansiedade. Sonhou com inúmeros presentes e brincadeiras, Mas o que ele nunca havia esperado, aconteceu! No outro dia, reunidos com todos os alunos no pátio da escola... Pessoal, a diretora está subindo ali no palco! Com certeza vai dizer o que vai acontecer! Se acalme, Aristarco! Se acalme! Calma, Aristarco! Fica tranquilo, cara! Parece que você está ligado em 220! Hahahaha! Bom dia, queridos alunos, e parabéns para todos vocês! Como vocês sabem, hoje é o dia das crianças. Todos os anos, promovemos brincadeiras, damos presentes e fazemos uma festa. No entanto, esse ano faremos tudo isso, mas com um detalhe diferente. Nós iremos ali para aquele bairro mais simples da cidade e faremos uma festa com eles e para eles. O quê? Logicamente, todos se divertirão também. Mas hoje, o foco é fazer um dia inesquecível e tanto para eles. O que vocês acham? A grande maioria dos alunos concordou, com exceção de alguns, como Aristarco. Ah, não acredito! Como eles podem fazer isso conosco? Mas Aristarco, imagine a alegria daqueles meninos! Pensem em como eles ficaram gratos com tudo isso, Aristarco! Verdade, Aristarco! Com certeza esse será um dia inesquecível para você! Oh, gente! Já está sendo o dia em que meu pesadelo se tornou realidade! Oh, eu vou conversar com a diretora sobre isso! Fala sério! Aristarco não se conformava, por isso foi até a diretora e disse... Diretora, como a senhora pode fazer uma coisa dessas, hein? Esse é o dia em que nós ganhamos coisas e nos divertimos! Aristarco, eu sei disso, mas pense naquelas crianças. Quem faria isso por elas? Oh, sei lá, diretora! Mas eles já estão acostumados a não terem nenhuma festa! Aristarco, não podemos pensar assim! Temos que ajudar nosso próximo! Aristarco, só te peço uma coisa! Confie em mim! Esse será um dia muito especial na sua vida! Não é só você que merece tudo isso! Todas as crianças merecem essa alegria, né? Confie em mim, por favor! Ah, não acredito, diretora! Eu vou pela senhora, mas não estou acreditando nisso, não! Todos chegaram naquela escola muito humildes e foi uma grande festa! Muitas brincadeiras, cama elástica, pula-pula, futebol de sabão, comidas, doces e muito mais! Todos os alunos da escola de Aristarco estavam ajudando nos brinquedos, na organização e nas brincadeiras, inclusive Aristarco! Todos se divertiram do mesmo jeito, com o detalhe de tudo que foi feito ter mais importância por estarem ajudando o próximo! Sem saber o que dizer, Aristarco entendeu a importância daquilo quando um pequeno garotinho veio para agradecê-lo! Ô tio, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso! Esse está sendo o melhor dia de toda a minha vida! Se não fosse por vocês, eu não passaria por tudo isso! Muito obrigado! Puxa! Obrigado você! Vai me ajudar a entender o que realmente importa nessa vida! O quê? Deixa pra lá! Um dia você vai entender! Aristarco compreendeu a importância daquele trabalho que ele estava fazendo, a importância real de ter dado aquele dia para ajudar ao seu próximo! Aristarco compreendeu que o mais importante na vida não são as coisas, mas as pessoas! Aristarco compreendeu que o mais importante na vida não são as coisas, mas as pessoas!